Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís e tô aqui hoje pra falar sobre alguma coisa que vocês provavelmente já ouviram falar, networking. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é networking, como ele funciona e pra que ele serve. Então, fique comigo até o final do vídeo de hoje porque eu vou te explicar tudo isso, vou contar o que é networking, como e quando ele está na sua vida. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Você já ouviu aquela frase, quem tem amigo tem tudo? Quando o assunto é mercado de trabalho, isso não é diferente. Essa frase faz total sentido. E não é só amigo não, viu? Conhecidos, pessoas que já ouviram falar sobre você ou que você conversa, também fazem parte da sua rede de relacionamento, podem ser ótimas pontes. Pra quem acabou de se candidatar a uma vaga de emprego, por exemplo, uma indicação de uma pessoa que você conhece e já está naquela empresa, pode ser decisiva. Pra quem recebeu uma promoção ou quer receber uma promoção, a mesma coisa acontece. E você quer empreender? A sua rede de contatos é fundamental. Vai garantir o seu negócio ou quem sabe o futuro do seu negócio, os seus clientes. E tudo isso é importantíssimo. Mas como é que se constrói? Com uma boa rede de contatos. Aí você pode estar se perguntando, beleza Laís, mas como é que eu vou conseguir todos esses contatos de uma hora pra outra? Calma, você já fez várias dessas conexões ao longo da sua vida. Pode ser em um churrasco, no trabalho, fazendo um trabalho em grupo com seus amigos da faculdade, ou até mesmo treinando, assistindo um jogo de futebol, em um barzinho, por exemplo. Em vários desses momentos você já falou sobre o seu trabalho, né? Sobre qual a sua área de atuação? Então, nesses momentos você já começou a criar a sua rede de contatos. E apesar de fazer tudo isso sem perceber, criar, mas principalmente manter essas relações, vai fazer a diferença na sua carreira. É isso que nós chamamos de networking. Independente de onde e com quem você esteja, falar sobre as suas áreas de interesse, sobre a sua atuação, faz parte do seu networking, vai criar essa rede. E aí você pode estar me perguntando, tá, eu já tenho algumas redes, mas e pra criar novas conexões? Como é que eu vou fazer isso? Principalmente com pessoas da minha área. Gente, isso depende muito da sua área de atuação. O importante é que você entenda qual a sua área e o perfil dessas pessoas, aí vai ser fácil encontrá-las. Por exemplo, em palestras, mesas redondas, feiras, eventos específicos da sua área, todos esses lugares são perfeitos pra você encontrar pessoas da sua área. Tem também aquelas comunidades, grupos online. Eu, por exemplo, sou da área de comunicação, então participar de um evento de comunicação vai fazer a diferença pra eu encontrar contatos da minha área. Mas eu vou te dar uma dica de ouro também. Seus colegas de curso, de faculdade, por exemplo, eles não são concorrentes. Eles são parte da sua rede de relacionamento. Eles também fazem parte do seu network. Trocar experiências com essas pessoas, por exemplo, pode ser o início de um empreendimento. No dia de ir até o polo, fazer uma prova. Você chegou lá, se você encontrou alguém que é do seu curso ou de alguma área com relata, trocou alguma ideia, isso pode ser o começo de um negócio. Então, gente, aproveite todas as oportunidades. Socialize, troque contatos com outras pessoas, fale com mais gente. É importante estar presente e se fazer presente. Inclusive nas redes sociais. Mas, aqui vale um ponto de atenção. Pra você ter boas relações profissionais, quando você vai trocar essa experiência, contatos com alguém, se você vai oferecer no seu cartão, por exemplo, a sua rede social e no seu Instagram você compartilha só assuntos não profissionais, interage com conteúdos que não são do seu trabalho, preste muita atenção. Talvez esse não seja o melhor meio, a melhor maneira de fazer esse relacionamento. Procure outros como o e-mail, o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social profissional. Pense sempre que a sua imagem também é a sua imagem profissional e que você quer ter uma relação profissional com seus contatos. Laís está falando que lá no churrasco, no treino de futebol, eu preciso manter essa postura? Não, você vai começar ali, abrir a porta para este canal de relacionamento. Mas depois, se você vai pra algum outro lugar na rede social, por exemplo, falar sobre trabalho, é ideal que lá a sua postura seja profissional. E aí, gostou dessas dicas? Entendeu o que é o networking? Agora, cartil, investir em relacionamento? Eu espero você em mais vídeos e conteúdos aqui na Eadeu Incesumar. Tchau, tchau!